Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui no canal Balde Sacana no Otobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de aquário para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá Tri Mega 3 na sequência Aquário Previsão para abril de 2017 Em abril o aquário ainda vai ser bem sucedido na sua carreira Que vai prosperar e florescer Definitivamente não se deixe tentar pela passividade Os seus superiores já se encontram em um certo ritmo de trabalho Da sua parte e continuam a esperar dele Por outro lado, você terá mais tempo para os seus conhecidos e relacionamentos Não fique desmaziado, absorvido pela nova relação Não se esqueça dos seus amigos e poupe Pelo menos alguns momentos para eles Eles ficarão chateados por não ver mais A inteligente capaz não tenha medo de o mostrar Os seus empregadores irão apreciar isso Por isso, não preste atenção aos colegas de trabalho invejosos Planeie umas férias Pelo menos durante um tempo Irá esquecê-los das preocupações E pode começar a anzear por isso Pelo menos durante um tempo